Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Armor 6, então bora para o vídeo. O Armor 6 é fabricado pela Ulefone e roda o Android 8.1 com previsão para atualização para o Android 9.0. Vale ressaltar que o link dele com preço atualizado e todas as informações está aqui na descrição e também no primeiro comentário junto com cupons exclusivos para você aqui do canal. Sua tela possui 6.2 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, a proteção é a Gorilla Glass 5 e o PPI 402. Seu processador, queridinho do momento, era o P60 fabricado pela MediaTek. Caso você não conheça ele, possui 8 núcleos, sendo 4 núcleos de alto desempenho e 4 núcleos focados em economia de bateria. Garante a você o máximo desempenho em aplicações pesadas ou jogos, mas também garante uma economia de bateria quando você não estiver usando o celular. E a GPU é a Amali G32 MP3. Suas câmeras não tiveram as fabricantes especificadas, mas nós sabemos que a traseira possui 16 megapixels e 8 megapixels como auxiliar e a frontal possui 8 megapixels. Só para ressaltar, as câmeras desse smartphone possuem a interpolação. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas caso você veja no anúncio dele, você vai notar que no anúncio diz que a câmera traseira tem 21 megapixels e uma auxiliar de 13, enquanto a frontal possui 13 megapixels. Isso se deve que as câmeras do smartphone tem os megapixels expandidos por meio de software, ou seja, o real mesmo são 16 megapixels para a câmera traseira como auxiliar de 8, mas elas tem essa expansão para 21 e 13 megapixels. E o mesmo ocorre com a câmera frontal. Vale ressaltar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30 fps. Ele possui 6GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1600 MHz, memória interna de 128GB, expansível até 256GB adicionais por meio de cartão microSD. Bem, na sua parte de conectividade ele possui sistema híbrido ou você usa dois chips ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.2 e ele possui NFC, a linha rápida para quem não conhece é um sistema que permite você escanear cartões e usar o seu celular como se fosse um cartão. Transporte público, cartão de crédito, catraca também tem essa função. Seu sistema Wi-Fi possui a BGN A100 2.4 e 5 GHz. Seu sistema de localização possui o GPS, a GPS e o GLONASS. O 4G que funciona no Brasil e em grande parte do mundo, esse que é o diferencial do Ulefone Armor 6, ele tem uma área de cobertura gigante. E possui entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores nós temos quase um canivete suíço. Ele possui sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico, pedômetro, barômetro e um sensor de luz ultravioleta. Sua bateria possui 5.000 mAh, fabricada pela Ulefone com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Vale ressaltar que ele possui a opção de carregamento sem fio até 10W. O seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato e metal para absorver o impacto, alto-falante na parte lateral, disponível nas cores preto e vermelho e um peso de 228 gramas. Um diferencial de smartphone são suas proteções ou certificação, que certifica que ele tem essa proteção. Primeiro a MIO STD-810G, que é uma certificação de resistência e impacto de nível militar. Segundo a IP68, acredito que a maioria de vocês que se interessam por celulares de resistência conheçam, que até essa cria a prova d'água e a prova de poeira também. E a última, que é a mais legal, é a IP69K, que até cria a prova de poeira e também de água, só que em pressão, ou seja, se você tivesse, por exemplo, no fundo de uma piscina ou areia pressionando no dispositivo. Chegamos então na parte do valor prós e contras. A começar pelo valor e tá na casa dos 1.400 reais nos links da descrição e do primeiro comentário. Pois bem, seu primeiro pró, seu processador, o Helio P60, é um ótimo processador, tanto para quem vai jogar no smartphone e tanto para quem só vai usar durante o dia a dia. Rápido, não esquenta e não te deixa na mão. Dá pra definir o Helio P60 assim. Além de, claro, muito econômico, que ajuda muito no terceiro pró, que é a sua bateria. 5.000 mAh com o Helio P60. Pode ficar tranquilo, é bateria para o dia inteiro. E claro, um bom processador tem que vir com uma boa memória RAM. 6GB para rodar o Android 8.1, mais do que o necessário, você não vai sentir lag ou travamento durante a execução do sistema operacional ou de aplicativos. Suas câmeras, mesmo não tendo os modelos das câmeras para poder pesquisar e ver mais a fundo se elas são realmente boas, as imagens que a Olefone divulgou e também que pessoas que já estão testando o aparelho divulgaram, são imagens bem satisfatórias. E afinal de contas, a câmera dele grava em 4K, em até 4K, então não é qualquer câmera que consegue fazer isso. A parte de sensores, bem, como eu disse, basicamente um canivete suíço, você tem desde sensor de proximidade, que é a coisa mais básica, até sensor de luz ultravioleta. E caso você não saiba o que é luz ultravioleta, é a radiação, a luz que o sol emite. E é a radiação também que causa câncer de pele. Então talvez seja um sensor interessante para você que mora em uma região que faz muito sol. E por último, a sua proteção. Como sempre, a Olefone não economizou, colocou tudo que era possível, desde Gorilla Glass até 1000 STD. Caso você tenha dúvidas da resistência do aparelho, pesquise sobre as certificações dele. E tem um detalhe que eu gostaria de mencionar aqui, que é o Olefone garante que esse aparelho consegue chegar desde menos 40 graus até 80 graus Celsius. Ou seja, praticamente um tanque de guerra com uma tela touchscreen. E seu contra, bem, não sei se dá para colocar como contra hoje em dia, mas ele não tem entrada de fone. Você vai ter que usar sim aquele adaptador Type-C para P2, caso você queira usar um fone P2. Mas bem, qual é a sua opinião sobre o nosso pequeno tanque de guerra? Você compraria o Olefone Armor 6? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Olefone Armor 6, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.